É o ex-jogador do Galo, Sábio. Andrés, faz o lançamento pro Vini. Vamos ver, vamos Vini. Faz o gol, Vinícius Júnior bateu pro gol, olha a sobra. Goooool! O Savinho trabalha bem, tentou o levantamento por dentro, Andrés Pereira. Boa bola, buscando Vinícius, bota na frente Vinícius. Faz Vini, Pickford, Henrique! Goooool! Novamente vem pra vinta, tentou tomar aquele bala, Henrique escapou, tentou soltar a jogada, a bola voltou no meio de campo, já domina novamente o Andrés, ele tenta o lançamento. É pra Vini Júnior, pra fazer o gol, goleiro saiu, ele tocou, sobrou, bateu, Henrique! Goooool! Do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil, Henrique! Predestinado, Henrique! Lançamento em profundidade pelo setor de direita em alta velocidade, que lance bonito do Andrés Pereira. Ele lançou, dominou o Vini Júnior. Posição duvidosa do Vini Júnior. Ele não quis saber, dominou, soltou. Entrou na cara do goleiro, foi bater, toca na bola, o Pickford. A bola sobra pra Henrique, um presente de perna esquerda, ele só escora a bola na primeira, dentro da pequena área, pra meter no fundo da rede. Henrique, 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 Henrique! Goooool! 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 Goooool!